Eu já estudo anfíbios desde a minha graduação, gosto de diversos assuntos relacionados aos anfíbios, mas um deles em especial é a comunicação. O nosso estudo começou com essas duas espécies, tentando entender como elas escutam. No final das contas, depois de vários processos que a gente teve, a gente chegou na conclusão de que eles são surdos. Bem curioso porque, até onde eu sei, não tem nenhuma outra espécie animal no mundo que canta ou vocaliza ou fala e não escuta o próprio som. A gente estudou duas espécies, os sapinhos pingo de ouro. Eles têm características bem interessantes por serem diurnos, já é uma coisa rara em anfíbios. Eles têm desenvolvimento direto, quer dizer, não têm girinos, são venenosos, bastante tóxicos e são bem abundantes onde ocorrem. Já o outro sapinho é o sapinho pitanga. O colorido dele é um pouco mais avermelhado, cor de pitanga mesmo. Ele é mais endêmico, só ocorre em um ponto lá em São Luís do Paraitinga e é um pouquinho menor que o pingo de ouro. E aí é um bicho interessante de ser estudado, até por conta da miniaturização. Dentro desse grupo estão os menores vertebrados do mundo. A gente fez vários tipos de estudo, desde a parte comportamental, anatômica e funcional, que seria a parte neurológica. Os anfíbios são diferentes, porque eles têm, na verdade, dois canais de audição. Tem um que é muito parecido do ser humano, os sons agudos vão ser captados por esse sistema. E tem um segundo sistema para os sons graves. Os sons graves são pelas pernas e isso vai ser encaminhado para o ouvido interno. Esse aqui é o sapinho que a gente está estudando, que não tem nem o tímpano, nem esses ossículos da orelha média. Então, ele não tem a orelha externa nem a média, mas ele vai ter a parte da orelha interna. E aquela parte dos sons graves, ele ainda tem bem desenvolvida. No caso dos sapos que a gente está estudando, eles ainda têm essa capacidade de audição. Eles não são totalmente surdos, eles ainda escutam os sons de frequências baixas, abaixo de mil hertz. Mas acontece que o canto deles é acima de três mil hertz. É muito mais agudo e só seria captado por aquele segundo sistema de audição, que é o sistema através do ouvido médio e do externo. Então, eles estão surdos para o próprio canto, mas não totalmente. A gente comparou com espécies próximas, do mesmo gênero, do mesmo grupo, e existem espécies que escutam. Então, provavelmente, o ancestral dessas espécies, que são agora surdas, escutavam. E esse é um processo que está acontecendo, até porque a gente vê diferentes níveis de perda da audição. Então, a gente vê que tem uma escalinha, um gradiente da perda da audição dentro desse gênero. Se eles são surdos, por que eles continuam cantando? Porque cantar é perigoso, atrai predadores, tem um custo energético elevado. Isso, naturalmente, deve ser selecionado. Esse comportamento deve parar de existir em algum momento. Mas o que a gente imagina é que a gente pegou a evolução atuando ainda e não deu tempo de a gente encontrar os bichos mudos. Por outro lado, se eles não escutam, eles vão ter que se comunicar de alguma forma. Por exemplo, a comunicação visual. A gente sabe que eles fazem sinais visuais, eles mexem a mãozinha, abrem a boca, são coloridos, bem vistosos, diurnos. Então, várias coisas que indicam a presença de comunicação visual na espécie. Por exemplo, quando ele vocaliza, o saco vocal mexe. Isso pode atuar como um sinal visual para outro indivíduo da mesma espécie. E aí, vocalizar é um efeito colateral de mexer o saco vocal, porque ele não tem como mexer o saco vocal sem vocalizar. Eles não escutarem o próprio som também não impede de se comunicarem. Só que eles vão ter que fazer isso de outra maneira.